E aí, beleza? Uma das maiores dúvidas da humanidade, se é biscoito ou bolagem? Fazem The Ginger Dead Man, filme de 2005, não temos dúvida, pois uma maldição fez um biscoito de gengibre criar vida e espalhar o terror nesta padaria, matando sem piedade e se tornou literalmente um biscoito assassino. Sarah é dona da panificadora da Betty, no caso sua mãe, e é uma pequena padaria que não está indo lá aquelas coisas, mas era esforçada, apesar de sofrer com a perda de seu pai e seu irmão em um assalto por esse psicopata assassino chamado Millard, que além de matar suas vítimas a sangue frio, ouvia vozes de sua mãe na cabeça, o pedindo para cometer assassinatos. Mas Sarah, como estava junto nos assassinatos de Millard, foi a única testemunha viva e o seu depoimento foi crucial para que Millard fosse condenado à pena de morte. Mas no corredor da morte fez uma promessa que mesmo depois de morto, iria atrás de Sarah para terminar o que começou. Iria acabar com sua vida a todo custo. É, o começo desse filme é um dos mais macabros que eu já trouxe aqui no canal. Mas vida que segue naquela tarde recebeu uma encomenda estranha e peculiar. Um ser, encapuzado da cabeça aos pés, deixou na porta dos fundos da panificadora uma caixa contendo tempero de biscoito de gengibre da vovó. O quê? Como? É, e apesar de ela não ter pedido nada, decidiu usar o tal tempero. Que mal que poderia fazer, né? Aí que está o problema. Brick, seu funcionário e amigo de Sarah, era quem preparava as massas para os pães e os biscoitos na padaria. Que olha só, aproveitou um novo tempero para fazer uma nova remessa de biscoitos. Mas ao abrir a caixa, acabou cortando seu braço. E ao invés de lavar, segurou o braço em cima dos preparos da massa. Que acidentalmente, caiu gotas de sangue em cima. Que nojo. Brick não foi ao médico, pois praticava a luta livre e era conhecido como padeiro carneceiro. O lance desse nessas lutas de MMA. E como nada tivesse acontecido, a massa começou a ser preparada. Deu para entender porque a padaria não estava indo bem, né? Olha a higiene. Sarah tinha outra funcionária, Júlia, que ajudava muito bem. Mas tinha mais preocupações. Sua mãe, que gostava de tomar algumas bebidas. E como tinha uma lanchonete da concorrência bem em frente à padaria. Pegou sua arma para dar trabalho. E dessa vez, queria derrubar a faixa da lanchonete do concorrente. Mas enquanto isso, algo estranho estava acontecendo com a massa do biscoito. Estava ganhando forma e começou a se mexer. Que até saiu um pequeno braço como se estivesse vivo. Depois de Sarah resgatar sua mãe da loucura que ele estava fazendo. Este tal concorrente, que chamava Jimmy, apareceu com sua filha arrogante Lorne. A mes rostinho bonito da cidade. E Jimmy não gostou muito de ver sua faixa destruída. E cobrou de Sarah pelo corrido. Mas o que ele realmente queria era comprar a panificadora. Pois suas lanchonetes estavam crescendo. E ali seria mais um ótimo ponto. E olha que queria comprar por um preço até bom, em 50 mil dólares. Tudo isso? O preço até que era bem interessante, mas não aceitou. E o lance era voltar para o trabalho. Pois bem, então foi tirar aquela massa para preparar os biscoitos. Mas Sarah estava animada. Decidiu fazer um biscoito de gengibre muito comum em panificadoras norte-americanas. Que se trata de um biscoito em forma de boneco com braços e perna. E os detalhes do boneco eram doces. Igual o do Shrek, sabe? Mas algo ainda mais estranho aconteceu. Depois de colocar o biscoito no fogo, Lorna, a filha de Jimmy, invadiu a panificadora. Para colocar um rato nos pães da padaria. Claro que Sarah a pegou e não deixou barato. Já tratou de sair na porrada com ela ali mesmo. E a briga foi tão feia que derrubaram o disjuntor de energia da padaria. Fazendo gerar um curto no forno. E com isso fez o biscoito de gengibre ganhar vida. E aí que somos apresentados a mais um personagem. Asbos. Sim, esse era o nome dele. E era namorado de Lorna. Que religou a luz e apartou a briga. E não estava entendendo porque estavam brigando por causa de um rato. E nesse momento Sarah se desesperou. Achando que o biscoito no forno tinha queimado. Só que o próprio biscoito deu a resposta. Sim, o biscoitinho de gengibre estava bem vivo. E já tratou de se esconder pela padaria. A princípio todos acharam que tinha algum momento do filme usado. Alguma substância bem pesada. Mas Sarah, Amos e Lorna viram o mesmo biscoito. Então decidiram procurar a criatura pela padaria. Mas o biscoito de gengibre atacou sua primeira vítima. A senhora Betty, a mãe de Sarah e dona da padaria. Estava atrás de uma das suas garrafas de água. Então viu o rato que Lorna trouxe. Só que ao procurar ao redor. Viu algo ainda mais confuso. Ele mesmo, o biscoito de gengibre. E está aí um bom motivo para parar de beber. Pois achou que estava havendo coisas por causa da cachaça. E olha só, ao tentar tocar nele. Para ver se ele realmente era de verdade. Neste momento o biscoito puxou uma faca. E arrancou o dedo de Betty. Claro, ficou em choque. Pois seu dedo foi arrancado. E ainda mais assustada. Pois o biscoito de gengibre ainda estava falando com ela. E até deu um conselho para a senhora Betty. Talvez você realmente não deixe de parar de beber, você lucho. Nisso Julia apareceu sem entender muito. E perguntando por que ela estava cheia de sangue. Claro, disse que era por causa do biscoito de gengibre. E ele era extremamente perigoso. Pois o biscoito de gengibre tinha até uma faca. Óbvio que ela não acreditou. E neste momento o biscoito a atacou por trás na cabeça. A deixando desacordar. E isso era parte do seu plano maligno. Só que neste momento do filme, além das coisas estranhas. Começaram a ficar confusas também. Lorna tentou ligar para o seu pai. Para pedir ajuda para saírem da padaria. Que não faz sentido algum. Pois a padaria não estava trancada. E era simplesmente sair pela porta da frente. Então Jimmy foi até a padaria para encontrar. Só que ao sair do carro, foi surpreendido. O biscoito de gengibre ligou seu carro. E até cantando pneu, começou a dirigir. E sem piedade, acelerou o máximo que pôde. E jogou o carro para cima de Jimmy. O esmagando contra a parede. Enquanto Lorna saiu para procurar seu pai. Sarah estava dando uma de fura-olho para cima da sua rival. Flertando com o namorado dela. Que coisa não. Mas perceberam algo dentro do freezer da padaria. E ao entrarem, encontraram Julia toda cheia de cobertura de chantilly. Pois o biscoito assassino tinha feito um bolo de frutas com ela. Que loucura. Por sorte não a matou, mas quase congelou a coitada. Nisso Lorna foi ver o seu pai que estava do lado de fora. E bom, encontrou um velho morto no capô do carro. Bom, nesse momento eu achei que ela iria embora dali. Mas acreditem, voltou para dentro da padaria novamente. Enquanto Sarah já tinha furado seu olho. O biscoito assassino atacou Lorna. Cortando seu rosto. Desesperada por ter seu rosto cortado. Que agora não seria mais a Miss Rostinho Bonito da cidade. E quando estava dando pitis na padaria. O biscoito estava preparando algo para ela. Que não percebeu um barbante atravessado. E ao passar, era uma armadilha do biscoito assassino. Que perfurou sua cabeça com uma faca. Meu Deus do céu. E agora estavam sendo caçados pelo biscoito assassino. Que tinha aprontado mais um. Colocou a senhora Beth no forno. Pois queria fazer um pão com ela. Mas graças aos esforços, conseguiram tirar ela a tempo. De não assar completamente. Mas quem ficou preso agora foi Sarah. E em uma cena bem confusa. O biscoito assassino deu uma martelada na cabeça de Amos. E ainda pegou sua arma. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Não é mesmo? Com certeza. Sarah com muito sacrifício conseguiu sair do forno. E foi verificar se Amos estava vivo. Bom, ainda estava aí Brick. O funcionário de Sarah. Entrou não sei por onde na padaria. E até o biscoito assassino não acreditou. Estavam na mira do biscoito assassino. Que não me pergunte como. Com suas mãos sem dedo. Meteu bala neles. E ainda ficou dando risar. Biscoito hilário esse, hein? Só que Julia o surpreendeu por trás. Com uma frigideira o derrubando no chão. E acreditem meus amigos. Brick o segurou. E para acabar com a criatura. Brick comeu o biscoito. Não tem sentido. Sim, literalmente. Ele devorou a cabeça do biscoito assassino. Ficando só com recheio de morano. E ainda botou para dentro um litro de leite. Esse é brabo, hein? Mas a maldição ainda não acabou. E chegamos ao final do filme. Onde acontece uma revelação incrível. Depois de todos saírem da padaria. Sarah voltou para encontrar Brick. Mas tinha passado por uma transformação. Por ter engolido o biscoito. Outra pessoa agora estava em seu corpo. E aí foi que descobrimos tudo. Miller de um psicopata. Que matou seu pai e seu irmão. Lá na lanchonete. Depois de ser condenado a morte. E pediu para ser cremado. Mas antes disso fez um ritual. Onde só precisava de um corpo e uma gota de sangue em suas cinzas. Para voltar à vida. E quando buscava vingança contra Sarah. Pediu para um feiticeiro colocar suas cinzas junto com o tempero de biscoito de gengibre. Justamente para se tornar um biscoito assassino. Isso que é uma obsessão por vingança, hein? Impressionante. Mas Miller de que agora estava no corpo de Brick. Teve seu final rápido. Após de Amos resgatar Sarah. Atirou nele. Nesto Sarah abriu o forno. E Julia o empurrou dentro do forno. O fazendo morrer sufocar. E o filme termina com Sarah agora. Com sua padaria fazendo sucesso. Pois não tem mais concorrência. E ainda fazendo boas ações. Para instituições. Como para essas enfermeiras. De um hospital infantil. E a última cena do filme são dois garotos pedindo biscoito de gengibre. Mas ao abrirem a caixa. Os olhos dos biscoitos se mexeram. Bom galera, vou confessar a vocês. Que foi difícil achar este filme com uma qualidade boa. Tô falando da imagem. Pois a história é essa obra prima aí que vocês viram. Mas não vamos enrolar, né? 1. Veja a procedência primeiro. Sarah simplesmente aceitou o tempero. Sem ao menos saber de onde veio. Aquela tal farinha. Olha só. Pior que cinzas. Poderia ser até um veneno. Mas pela higiene do local. É de se entender. 2. Enfrente o biscoito. Qual a dificuldade de entender que era apenas um biscoito. Que foi facilmente devorado por Brick. Talvez o medo falou mais alto. Mas levando em consideração o fato. Que poderiam sair a qualquer momento da padaria. Mostra o nível de inteligência dos nossos personagens. 3. Leite. Melhor forma de acabar com o biscoito seria encharcá-lo de leite. Iria ficar muito lento e sem reação. Vai falar que você nunca fez isso. Então se um biscoito assassino aparecer em sua frente. É muito simples. Só afogá-lo no leite. Mas lembre-se. É apenas uma teoria. Bom galera. Este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu é nóis. Fui.